Pela Luana, pela Luana, pela Luana Pela Luana, pela Luana, pela Luana Pela Luana, pela Luana Eu vou entrar agora Eu quero entrar agora O meu amor fazer O meu amor ponieważ Eu só me engano Eu chamo meu amor Eu案ar já com quem é melhor Eu queria acaliar Eu vou entrar agora Eu não congo tôm lá Amém. Amém. Amém.